Agora não deu jeito para o goleirão Manoel e o atleta da equipe dos Paus Preto. O goleirão Manoel saiu em falso e de cabeça, vai mais um a equipe do Paus Preto. Gol marcado. Quem foi o batu? Wesley, né? Pega batendo o atleta, camisa número... E a bola bate na defesa, faz um gol contra. O goleirão Manoel e o atleta da equipe dos Paus Preto. Lá vem Paus Preto. Chega chutando e ali... Mais um vacilo aí da defesa da equipe da Barra do Juá. Mais uma vez... Mais uma vez...